Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal com o quadro Coisas que ninguém te conta sobre o diabetes, mas eu, doutora Daniela Rocha, sim! Mas antes de iniciarmos, já aproveita, curta esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube possa te notificar. Vamos lá! Aí entra a questão agora, né, do xilitol e do risco cardiovascular, evidências recentes aí. Alguns estudos demonstraram uma correlação do uso do xilitol com risco cardiovascular, mas acontece que não há evidências robustas que liguem o consumo do xilitol em doses moderadas, em doses moderadas. Por humanos, por humanos, porque muitos desses estudos também foram realizados em animais, por humanos, há um aumento significativo no risco cardiovascular. Vou repetir. Alguns estudos demonstraram uma correlação do uso do xilitol com risco cardiovascular, porém, não temos evidências robustas que liguem o consumo de xilitol em doses moderadas por humanos, por humanos, há um aumento significativo no risco cardiovascular. E os estudos que sugerem essa correlação, essa correlação do consumo do xilitol com risco cardiovascular, utilizaram doses, gente, extremamente altas do xilitol, que não são representativos do consumo diário normal dos seres humanos. E tem vários outros dados que, se nós analisarmos ali nesses estudos, principalmente os estudos em humanos, que não fazem sentido. Não fazem sentido, tem ali muitas questões que a gente precisa avaliar, então não são evidências robustas relacionadas ao consumo do xilitol com risco cardiovascular. Claro que qualquer adoçante, qualquer adoçante, independente de qual for, o mais seguro que for, o mais saudável que for, quando que nós vamos usar, orientar os pacientes a usar, ou nós mesmos usar, quando realmente necessário. Quando necessário, numa preparação, numa receita, em situações específicas, não é sair aí, tudo que for comer, ficar colocando xilitol, né? Vou dar um exemplo aqui, vamos pra prática, né gente? Vamos pra prática. Abacate, por exemplo. Tem pessoas que consomem tranquilamente, tranquilamente, sem usar mel, sem usar melado, sem colocar banana junto pra ficar um pouco mais doce, ali, aquele abacate. Tem pessoas que consomem puro, tranquilamente. Agora, se nós atendermos um paciente adolescente, tá? Que está com os parâmetros lipídicos alterados, e aquele consumo da gordura monoinsaturada do abacate vai modular aqueles parâmetros lipídicos. Ou outro exemplo, a gente quer usar o abacate pra modular, pra reduzir a carga glicêmica de uma refeição de um paciente com diabetes tipo 1, ou tipo 2, e é um adolescente, e ele diz que ele não consome o abacate puro. Não consome. Então, aqui a gente pode sugerir, e é interessante o consumo do abacate, pra aquele paciente ali. Então, aqui entra a questão de uma sugestão, de colocar um pouquinho ali de xilitol, ou estévia, porque a gente precisa que ele consuma aquele abacate. Alguma alternativa a gente vai ter que encontrar. Ou um guacamole com aquele abacate, alguma forma. Entende? Então, a gente tem que colocar tudo na balança, e ver qual decisão nós vamos tomar com aquele paciente ali, referente ao que ele vai consumir. A gente não tem que ver, né, nessas situações, o que que a gente acha que é o melhor, o que a gente pensa que é o melhor. O melhor é não usar adoçante. A gente tem que ver o que que é melhor pra aquela pessoa ali. Então, são situações e situações. Um paciente, uma pessoa, que tem uma hipersensibilidade ali, uma intolerância aos polióis, né, flatulência, gases, não só aos polióis, mas outros tipos de carboidratos, alimentos que são muito fermentativos ali no intestino. Também não vai ser interessante usar. Então, a gente vai procurar uma outra opção, uma outra estratégia pra usar com ele. Aí, nós temos algumas opções também. Nós temos a opção, então, da estévia. A estévia color, a estévia andina. A estévia andina, vocês já ouviram falar? Que é uma estévia também pura, e que não tem sabor residual de adoçante. É uma estévia muito boa, até pra usar em preparações aí pra forno e fogão. Então, a talmatina também segura pra pacientes com diabetes. Segura. E não são polióis, né, não contém ali os polióis. E a estévia, gente, como é que acontece aí? Como é que essa absorção dela, como é que funciona? Ela é absorvida, não é absorvida? Tem carboidrato? Diabético pode usar, não pode usar? Porque até então, a estévia é o adoçante, assim, que há anos, né, vem sendo estudada ela. E que é natural, segura, e até hoje, desde quando ela é estudada, a gente vê que é realmente segura. A estévia, como que ela funciona? Pra gente entender. A estévia, especificamente, o composto chamado esteviosídio, é absorvida de maneira única. em comparação com os outros adoçantes. Os principais componentes da estévia são os glicosídios de esteviol, principalmente o esteviosídio A e o rebaldiosídio A. E os glicosídios de esteviol, como o esteviosídio e o rebaldiosídio A, não são, não são absorvidos diretamente no intestino delgado. Como que é absorvido, então? Quando os glicosídios de esteviol chegam ao intestino grosso, esses glicosídios, pessoal, são hidrolisados, hidrolisados pela microbiota intestinal em esteviol. Vou repetir pra vocês anotarem. Quando os glicosídios de esteviol chegam ao intestino grosso, esses glicosídios são hidrolisados pela microbiota intestinal em esteviol. Em seguida, o esteviol é absorvido no intestino grosso. E após ser absorvido, o esteviol é metabolizado onde? No fígado. Formando glucoronídeos de esteviol, que são excretados na urina. Portanto, os glicosídios de esteviol presentes na estévia não são diretamente absorvidos como carboidratos pelo organismo. Não precisa ser contabilizado. Aí entra a observação também, que eu sempre menciono, é o quê? E tem que ler o rótulo dos, não vamos dizer dos alimentos, né? Mas de produtos alimentícios que o paciente compra, às vezes, num supermercado, numa loja de produto natural, em algum site específico, orientar o paciente a ler os rótulos dos produtos que contêm estévia. Por quê? Alguns produtos contêm, como vocês bem sabem, outros ingredientes que têm carboidratos, como a maltodextrina, que eu venho falando há anos. A estévia pura, se for a estévia pura, não contém carboidratos que afetam a glicemia. Então, são essas considerações referente ao xilitol, esteve aí também. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Um grande abraço e até a próxima!